Tem uma bolinha vermelha ali. Bolinha vermelha. Ah, então, isso é importante. Engraçado que eu tô gravando com, tipo, duas pessoas aqui atrás, aí dá aquela sensação, né, eu vou gravar isso aqui sozinho, mas... Sejam bem-vindos a mais um Fotos. Porque, na real, é o seguinte, faz tempo que eu não gravo o vlog, eu ia gravar sobre outro tema, eu ia gravar sobre o filme do Assassin's Creed. Mas eu pensei assim, cara, eu não gravei nenhum vlog esse ano. Eu falei, eu preciso gravar um vlog pra mostrar pras pessoas qual é o plano de 2017. Esse ano eu quero soltar muito mais vídeo. Então, a gente não tem vinheta nova, então eu vou usar meio que essa mesmo. Puxa vinheta, porra! Inclusive, Silvão odeia essa vinheta, mas eu pus outra agora, então, sei lá, essa é a que eu usaria pra jogos, mas... Enfim, 2017 chegou e é um ano que eu quero pôr mais vídeo no YouTube. Eu quero pôr mais vídeo porque o YouTube é um conteúdo um pouco mais compartilhável, assim, né, porque live é um troço complicado, porque eu fico lá jogando. E o maior problema é que, por mais que eu goste muito de fazer isso, as pessoas, elas ainda ficam com vergonha de compartilhar minha live. Eu sei por que isso acontece, porque eu falo muito palavrão e... Já aconteceu de pais virem falar comigo e falarem assim... Você não acha que você fala palavrão demais? Eu peguei meu filho falando que ia pôr o punho no cu da irmã dele. E isso aconteceu de verdade, foi uma situação horrível, assim, porque eu falo realmente muito punho no cu, sexo anal, entre outras coisas. E sem contar que quando uma pessoa compartilha que a minha live tá on, acontece um troço muito desagradável, porque, às vezes, eu tô naquele momento, época que eu tô, tipo, matando todo mundo, solando o boss e o caralho a quatro. E quando o cara chega na live, ele chega na hora, sei lá, duas horas depois que eu já tô assim, ó. Daí ele não consegue ver a magia. Ele não consegue sentir o poder bunker nerd de ser. Inclusive, esse bunker nerd foi muito sul, assim, foi bem Curitiba. Mas tem engraçado que tem gente que fala bunker nerd. Ou bunker, não. Então, e eu quero pôr mais vídeo aqui. Eu tô tendo muita ajuda do Silvão, cara, que trouxe uma galera pra cá. Pra vocês terem ideia, tipo, ano passado meu canal tava com, tipo, 2K de inscritos e agora tá com 10, porque ele falou assim, sigam ele. E foi o que aconteceu, a gente bateu, tipo, 10K faz pouco tempo, a gente já tá quase com 11. Eu não sei se eu vou soltar um especial de 10K, porque, não sei, eu tô meio que... Tchau. Eu vou tentar soltar mais vídeos de gameplay também, porque isso tá uma parada muito massa, assim, que a gente tem muito highlight nesses top 10, é pra eles bombarem pra caceta. Mas eu preciso de um editor, porque não tem como eu editar já as paradas que eu edito, fazer live e editar a porra toda. Esse é um formato muito mais fácil de editar, porque eu vou meio que só, tipo, cortando, entendeu? Daí eu junto tudo e falo, foda-se, vai pro YouTube. Então, ó, esse ano eu quero soltar muito mais vídeo. Quero soltar vlog, review de filme, é, top 10, que é uma coisa massa também. Uns gameplay aí, porque... porque não, não é? Trai gente, é um negócio divertido. E, principalmente, eu quero que você que tá assistindo esse vídeo que fala, basicamente, bosta com coisa nenhuma, comenta aí embaixo o que você quer assistir. Tipo, Renato, quero que você fale sobre a tirania dos hipopótamos nas lagos africanas, por exemplo. Isso seria um tópico interessante, até porque hipopótamo é um bicho cretino mesmo, assim, eles meio que matam por esporte. Inclusive, isso me lembra um vídeo que o hipopótamo mata um jacaré, assim, ele deita em cima, mata o jacaré, e daí ele deixa o jacaré boiando, que foda-se, tá? Tipo, entra na minha área, você não vai playar com as minhas hipopótamas? Mas, enfim, comenta aí o que você quer ver, e eu vou tentar manter um vídeo por semana. Renato, então a gente já pode esperar um vídeo seu semana que vem? Não, porque eu não sou uma pessoa organizada, entendeu? Eu quero soltar o vídeo na semana que vem, mas eu não sei. Se vocês pegarem e... Ah, na verdade, com uns bug mentais. Se vocês derem like, compartilharem esse vídeo... Mentira, esse vídeo não precisa compartilhar, porque, tipo, acho que ninguém que não é inscrito vai querer saber o que eu tô falando aqui. Mas, enfim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de review de Assassin's Creed, escreve nos comentários, escreve... É, escreve... É o breakthrough do Vlogger PR. Comenta ali, ó. Faz um vídeo do Assassin's Creed, queremos review de cinema. E eu escrevo, meu Deus, eu gravou, gravarei vídeos. Porque vídeos são gravados. Num cartão de memória, vão gravar. Mas, enfim, se vocês querem review de filme, falem pra mim, queremos review de filme. Renato, a gente quer vlog de você andando na rua e apedrejando o Joaninha. Não, nunca faria isso, porque eu gosto muito de Joaninhas. Mas, enfim, sei lá, é o negócio de ficar jogando garrafa com água, que a juventude gosta. Querem que eu ponha fogo em alguma coisa? Não vou pôr, porque eu já tenho vários canais. Ah, faca, mil graus. Não, não. Mas, enfim, vocês entenderam. Gente, esse foi um... É, um... Eu não vou chamar de vídeo, eu vou chamar de coisa, sabe? Esse foi o Coisa de 2017, janeiro, é... Goiás, Brasília. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de se inscrever no canal aí. Deixa seu like. Com sorte, semana que vem tem vlog. Outra coisa, eu tinha esquecido de falar. Vocês acham que a gente já tá no tamanho correto de canal pra começar, tipo, o Estranho Responde? Porque eu sempre quis fazer o Estranho Responde, só que eu não faço porque eu fico pensando assim, cara, meu canal é muito pequeno pra responder, entendeu? Porque geralmente canal que faz essas coisas tem, tipo, milhões de inscritos e o meu não tem, tá? Mas, se vocês quiserem, escrevem nos comentários que é nóis, beleza? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Falou! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Cause subscribe makes you feel good. Gente, gravar vídeo é tenso. Vou deixar pro make-off essa parte.